Mas, crua verdade sobre Marcelo no Flamengo, Pedrão? Pois é, reboliço danado que aconteceu no Fluminense, vamos comentar aí. Data para o Pix, de jogadora determinada, olha o que o Landim falou. Toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e hoje é dia de finados. E o Flamengo fez uma publicação através das redes sociais. Os que amamos nunca morrem, pois sempre vivem em nossa memória. Publicou o Flamengo aí, dia de finados, dia da gente relembrar daquelas pessoas que se foram para sempre em nossos corações, beleza? Vamos avançando. Rapaz, aconteceu aí o que ninguém esperava, viu? teve rescisão contratual do Marcelo, quem diria, hein? Com o Fluminense após aquela discussão do Mano Menezes com o Marcelo Abeira do Gramado. Eu estava lendo lá o blog Trivela do Caio Blois, acho que é esse o nome do rapaz que cobre lá a equipe do Fluminense. E ele descobriu o que o Marcelo falou para o Mano Menezes, o que o Mano Menezes ficou tão irritado. Segundo ele, segundo o blog Trivela, o site Trivela, o Marcelo teria dito que estava colocando ele no jogo para fazer média com a torcida, falou para não falar mais com ele, falou para não encostar nele. O Mano Menezes ficou pé da vida com essa situação, prontamente empurra o Marcelo, não deixa ele entrar no campo de jogo e chama o John Kennedy para entrar naquela situação. E, ó, eu quero dar o parabéns, eu vou fazer uma coisa aqui que é incomum no canal. Eu quero dar os meus parabéns para o Fluminense e quero dar os meus parabéns para o Mano Menezes. Por que diversas situações como essa, por exemplo, o jogador, né, sendo pego em torcida, adversária que eliminou o Flamengo, ajudando um monte de, enfim, vocês sabem o que que é. Acontece de dirigente mordendo, né, coisa do outro aí. Acontece um monte de troço, festa depois de eliminação do Flamengo e não acontece nada. Não acontece nada, o Flamengo é assim. Né, no Fluminense não. No Fluminense, ah é? Tá rescindido o contrato. Aí tá aqui. Sobre a rescisão de Marcelo com o Fluminense, ninguém deve estar acima do clube. Ponto. E às vezes o melhor caminho é final de relação, meu amigo. É jogador vestindo camisa de outra instituição, por exemplo, como foi o senhor Gabigol. Né? Então assim, bicho, não tem essa história. Aí estão me perguntando aí. Pedrã, tem a chance do Marcelo vir pro Flamengo? Já tem o Brunega empolgado com isso aí. Eu não estaria empolgado, viu? Eu não estaria empolgado. Fernando Gil até publicou um vídeo no canal dele falando sobre isso, que as pessoas na Gávea brincam com esse tema aí. Olha o Marcelo virando o Mengão aí. Olha o Marcos Braz trazendo o Marcelo aí. Mas, gente, é mais em tom jocoso, em tom de brincadeira. Não existe essa possibilidade no Flamengo nesse momento. Nós temos três laterais no elenco, de esquerdo. A gente tem o Alex Santos, a gente tem o Antônio Lucas e tem o Matias Vinha. Ou se esqueceram do Matias Vinha. Matias Vinha no que vem tá voltando, meu amigo. Então não tem essa história de Marcelo. Marcelo seria o quarto lateral. Tá em franca decadência na carreira. Não fosse o senhor Enervalência, que faz gol contra o Flamengo, mas quando é pra fazer contra o Fluminense não faz. O Marcelo já tinha sido mandado embora do Fluminense há muito tempo, porque ele perde a bola naquela semifinal da Libertadores por causa do Depena. Aí o Depena pega, papumpou, na cara do gol o Léo Valência. O Enervalência perde aquele gol pro Internacional. Então assim, não existe essa situação. Não existe. Tá? Só pra comentar logo que as pessoas já ficam afoitas. Eu não ficaria. Tá em decadência. Não é o Marcelo, do Real Madrid, que tá jogando muito. Ainda é marrento pra caramba. Não trata torcedor do Fluminense bem. Quem dirá torcedor do Flamengo? Vocês esqueceram o que o Marcelo fez com aquele torcedor do Fluminense lá. Quem dirá torcedor do Flamengo? Mas vamos prosseguindo aqui, que tem muita coisa pra gente conversar ainda. Tá? Escalação do Flamengo pra grande finalíssima da Copa do Brasil. Primeiro jogo da final no estádio do Maracanã. Maracanã serão esperadas cerca de 60 mil pessoas, 65 mil pessoas no estádio. Uma grande festa vai ser realizada no estádio do Maracanã. A empresa do gramado, a Greenleaf, tá preparando um grande gramado pra esse jogo. Espero que o gramado realmente, apesar do Fluminense ter jogado ontem, na sexta-feira, espero que o gramado já tenha sido recuperado. Porque nós estamos falando de uma final. A torcida do Flamengo pretende uma grande mobilização e uma grande festa no estádio do Maracanã pra justamente fazer aquilo que eu já venho falando a semana toda. Usar o mando de campo. O Flamengo tem que usar o mando pra obter vantagem em cima da equipe do Atlético Mineiro. E ó, sem pecar em finalização. Teve chance, faz o gol. Tá? Vamos lá. Felipe Luiz monta trio ofensivo com Gabigol, Gonçalo Laplata, segundo Marcos Braz, e Michael. Treinamento indica retorno de Alexandro e técnico confirmará a equipe em preleção aos atletas no Maracanã. Felipe Luiz diz que poderia fazer mudanças a cada jogo de acordo com o adversário. E assim será na primeira partida da final da Copa do Brasil contra a equipe do Atlético Mineiro. Se ele mantiver o que indicou nos treinamentos, o rubro negro terá um trio ofensivo com Gabigol, Gonçalo Laplata e Michael. Rapaz, um trio... Tomara que seja o trio GPM, né? Trio GPM ou PGM, enfim... Como quer que seja aí que vocês querem falar. Não teve MSN, não teve BBC? Pois é. Outra novidade é o retorno do lateral esquerdo Alexandro, que ficou fora dos jogos contra a equipe do Juventude e Internacional devido a um desconforto na coxa direita. O provável time é o seguinte. No gol, o goleiro argentino Agostinho Rossi é mantido, evidentemente. Lateral direita vem jogando muito bem nas últimas partidas. Wesley, zaga dupla Leléo. Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandro, minha galera. Beleza? No meio campo, Everton Araújo e Gerson. Tá, minha galera? Então, não teremos a presença de Charlie Carlos Alcaraz, que era um dos cotados pra estar presente aí nessa escalação do Flamengo. De Arrascaeta e o trio de ataque, Michael, Gonçalo Plata, Gabigol. Um Flamengo mega ofensivo, um Flamengo ultra ofensivo pra marcar pressão, pra marcar em cima do adversário, pra roubar a bola lá na cara do gol e pra fazer gols. Esse é o plano do técnico Felipe Luiz pra surpreender a equipe do Atlético Mineiro. Se você for pegar pra ver, volante, 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 volante de verdade, só tem o Everton Araújo. Ah, mas o Gerson... Não, volante só tem um. O Flamengo só tá entrando com um volante pra esse jogo. Caso confirme amanhã. Essa escalação dos companheiros do GE aqui, do grande Fred Gomes e também do Caemota. Bruno Henrique e Eric Pugas estão suspenso, estão fora. Voltam no segundo jogo, anunçar algum... Tem algum tribunal aí pro BH pegar mais jogos. É, porque foi agressé. Pô, vai jogar o cara agora? Vai botar esse TJD pra aparecer agora? Apesar que ele gosta de aparecer no finalzinho, né? A gente sabe disso, né? Dirá o Fluminense... Além deles, também há baixas por questões médicas, como Pedro, Vinha, Cebolinha, Dela Cruz e Luiz Araújo. Carlinhos, que já atuou pelo Nova Iguaçu na competição, completa a lista de ausências. Então, o Flamengo não tem Bruno Henrique, Flamengo não tem Pulgar, Flamengo não tem Pedro, Vinha, Cebolinha, Luiz Araújo, Dela Cruz e Carlinhos. São oito desfalques ao todo que o Flamengo tem para esse confronto, né? E os dois desfalques que o Atlético Mineiro teria voltaram, né? De contusão, o argentino Zaratio e também o Bernardo. No entanto, não terão o Fausto Vera, que já jogou pelo Corinthians na competição. E não terão também o Davidson, que já atuou pela equipe do Cuiabá na competição, beleza? Rodolfo Landin dá declaração polêmica na Gávea sobre o Campeonato Brasileiro. Segundo ele, o Flamengo não abandonou o Campeonato Brasileiro e quem abandona o Flamengo na realidade é o Brasileirão. E ele diz, em entrevista ao jornal O Globo, o presidente do Flamengo culpou o calendário para justificar o desempenho abaixo no Brasileirão. E o Landin falou, o grande problema é que a gente perde os jogadores para as seleções, então acaba jogando com o que tem. Tem crítica de que o Flamengo abandona o Brasileiro. Na verdade, é o Brasileiro que abandona o Flamengo. Os caras pegam e botam 14 jogos dentro da Copa América ou da FIFA. São 38 rodadas, um campeonato super competitivo, eu qualifico o meu time e aí eu sou obrigado a ceder uma porrada de jogadores. São eles que tiram o Campeonato Brasileiro, não sou eu que saio. Tudo bem, é verdade, o calendário é uma bosta, teve essa questão da Copa América, mas não foi o período de Copa América que tirou o Flamengo da competição. Aliás, o Flamengo que se superou no período de Copa América com o desfalques, foi arrancar um empate lá no Paraná, no finalzinho do jogo contra o Atlético Paranaense. Lembra disso? Pois é, eu lembro. Venceu equipes importantes no Maracanã, como o Grêmio, como o Bahia, com desfalques, venceu o Atlético Mineiro, badalado, tão badalado, com desfalques da Copa América e se manteve na liderança do campeonato. O Flamengo perde o Campeonato Brasileiro a partir do momento que pega o Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil, um confronto duríssimo, e aí o Flamengo vai e poupa jogadores diante da equipe do São Paulo no Morumbi para eliminar o Palmeiras. Ali o Flamengo perde o Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo abandona, sim, o Campeonato Brasileiro. O Flamengo sequer disputa o Campeonato Brasileiro desde 2020. Não disputou 21, não disputou 22, não disputou 23 e não disputou 24. São quatro anos seguidos, presidente, que o Flamengo não disputa o Campeonato Brasileiro, sequer briga pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo passa longe de brigar pelo Campeonato Brasileiro. É uma vergonha que isso aconteça. Uma vergonha, enquanto o Palmeiras pode estar indo para o seu tricampeonato seguido de Campeonato Brasileiro. Com um elenco inferior, com um faturamento inferior e também jogadores convocados para a seleção. Talvez não no número do Flamengo, mas também. Então isso não é desculpa. O Flamengo não perdeu o Brasileiro por causa do período de Copa América. O Flamengo perdeu porque valoriza as Copas. Não à toa o Flamengo chegou a três finais de Copas do Brasil seguida. Não é à toa isso. É visão da diretoria. Aí está aqui. Não há opção no Flamengo. A opção é sempre ter o melhor plantel possível. Na expectativa de que vai poder contar com todos os seus jogadores o tempo todo. O problema é que em data da Comebol não tem convocação de jogador no Flamengo. Então passa uma percepção de que o Flamengo na Copa do Brasil e Libertadores joga sempre com o seu melhor plantel. É fato. Sabe por quê? Porque eu tenho os meus jogadores. No Brasileiro eu não tenho. Eu queria jogar com todos se me der sem chance. Pois é, mas... E contra o São Paulo lá? Por quê? Que tirou. Não era... Não tinha data FIFA. Tirou por quê? Por quê? Porque tem que botar todo mundo contra o Palmeiras. Se for eliminado o Palmeiras vai ficar feio. É... Na eleitoral. Aquela coisa toda. Por que que o Flamengo no início do ano, presidente, quando só disputava Libertadores e o Campeonato Carioca? Me explica isso. O Flamengo poupou jogador no Campeonato Carioca, né? Aliás, o contrário, que é o mais absurdo. Após o Flamengo vencer por 3x0 o Novo Iguaçu, o Flamengo poupa jogador contra o Milionários pela primeira rodada da Copa Libertadores da América. Me explica isso. Poupou Libertadores pra ganhar Carioquinha. Aí, isso aí o senhor não tem explicação, né? Isso aí é decisão do senhor. Com a conivência do Tite. Que tinha que ter tido pulso firme. Olha, presidente, não faz o menor sentido isso. O que mais vale... Mas não. Tem que garantir... Aí tá aqui, ó. Rodou... Eu sabia que isso ia acontecer. Rodou o Flandinho e valoriza a conquista do Flamengo no Campeonato Carioca. Aí tá aqui ele. Eu vi uma manchete no Globo. Flamengo só pode ganhar... Pode ganhar só o Carioca. O estadual foi disputado com o último campeão da Libertadores. E provavelmente o próximo. Que talvez vai ser o próximo, presidente. Porque eles cagam para o Campeonato Carioca. E o Flamengo ganhou. Mas não é considerado importante quando se ganha. Quando perde é um problema. Sabe quando o Carioca é um problema quando perde? Sabe quando? Quando você perde o Carioca e não ganha mais bosta nenhuma na temporada. Se você perde o Carioca e vence o Brasileiro, o pessoal vai estar cagando para o Campeonato Carioca. Se você perde o Carioca e ganha uma Libertadores, vão estar cagando para a Libertadores. Mas por que o Flamengo poupa na Libertadores para vencer o Carioca? Porque é o mais fácil. Para dar esse mesmo tipo de declaração que o senhor está dando aqui agora. Dizendo que quando perde, vale. Quando ganha, não vale. É justamente isso. Mas vamos prosseguindo. O Flamengo informa. Nesse sábado, além da nova quadra Marcelinho Machado. Marcelinho, jogador de basquete do Flamengo, foi homenageado. A Gávea também foi palco de homenagem para outro gigante da história rubro-negra. Após reforma, foi reinaugurada a quadra Júlio César Urighele. Destinada à formação esportiva infantil. O eterno ídolo que foi formado na base do Flamengo. Certamente será inspiração de trabalho e talento para os pequenos que ali treinarem. No evento, estiveram presentes do vice-presidente... Esteve presente o vice-presidente geral jurídico do Flamengo, Rodrigo Dúcio de Abanches. Vice-presidente de futebol de base, futebol feminino e futsal, Vitor Zanelli. E vice-presidente de esportes olímpicos, Débora Frochtengarten. Acho que é assim que você fala o nome dela. Desculpa se eu estiver falando errado. Beleza? Flamengo encara o Atlético Mineiro na busca pelo pentacampeonato da Copa do Brasil. E a Rascaeta disputa a decisão com o adversário familiar neste domingo no Maracanã. O meio uruguaio chegou ao Cruzeiro em 2015, onde ganhou fama de carrasco do Atlético Mineiro. Com seis gols e duas assistências em 14 confrontos contra o rival. O camisa 14, agora ídolo do Flamengo com 12 títulos. Já enfrentou o clube mineiro pelo Flamengo em nove oportunidades. E teve quatro participações diretas com três gols e uma assistências. Vale lembrar daquele jogo, daquele épico jogo do Flamengo. 2x0 em cima do Atlético Mineiro. No estádio do Maracanã com o De Arrascaeta arrebentando. O Atlético Mineiro já participou de quatro finais de Copa do Brasil. Venceu três. A que perdeu, perdeu para a equipe do Grêmio. Grêmio, beleza? E venceu o Cruzeiro, venceu o Atlético Paranaense. E agora vai tentar vencer o Flamengo, mas não vai conseguir. Uma outra dica que eu dou para os jogadores do Flamengo e para o Felipe Luiz. Certamente devem saber disso. Isso aqui não é nenhuma informação exclusiva. Gustavo Scarpa, Júnior Alonso e Lianco estão com dois cartões amarelos. Caso algum desses atletas tome o terceiro, estarão de fora do confronto da volta no estádio da Arena MRV. Então que o Flamengo esteja ligado nisso. Pedrão, mas o Flamengo tem pendurado. Não tem. Não tem ninguém pendurado. Tinha um pulgar que estava contra o Corinthians. Tomou. Não joga o primeiro jogo. O Flamengo não tem ninguém pendurado para esse jogo. Beleza? Ponto muito positivo. Em entrevista ao coluna do Flamengo, Léo Moura, lateral bicampeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, comentou sobre o trabalho de Felipe Luiz e avaliou como um acerto a escolha do ex-jogador como treinador profissional do Flamengo. O Léo Moura falou. O Flamengo acertou em oficializar o Felipe. É um cara que, além de ter sido craque, conhece bem o que é o Flamengo. Nesses momentos de mudança, larga na frente quem é conhecedor do clube e do que representa. Estou na torcida para que ele consiga esse título, falou o Léo Moura. Emprestado pelo Flamengo até o fim do ano, Hugo Souza aguarda o acerto do Corinthians com o time carioca para assinar um contrato válido por quatro temporadas. O status da negociação segue o mesmo das últimas semanas. A equipe paulista espera apresentar uma nova fiadora, dessa vez com garantia bancária exigida pelo Flamengo para poder concretizar a contratação. Caso seja novamente reprovada, o clube fará o pagamento à vista, segundo o GE. O Alvinegro não cogita a hipótese de perder o Hugo Souza, por isso irá concretizar o negócio parcelado ou à vista até o final do prazo estipulado no dia 30 de novembro de 2024. Mas, ó, crédito, né? Tem que pagar, tem que ter crédito da praça. E outra, tá com o Transferban. Tem que pagar primeiro lá o Balbuena e aí depois pensar no Hugo, né? Você que tá aí daquela moral de sempre se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever na notificação, deixa o teu like, tamo junto, soluções negras.